e uma hidratação no cabelo da mãe como vocês podem ver tá todo quebrado aqui nas pontas porque lá no interior água tem sal aí fica todo quebrado eu vou aparar essas pontas aqui também o creme que eu vou usar de hidratar esse aqui ó da novex é do babado da evelyn reglin que chegou aqui pra mim aí eu vou testar aqui pra ver qual o resultado é alta consistência rica em vitaminas alta concentração e ótimo rendimento eu vou depois fazer resenha dele lá no blog vamos logo ver qual o resultado que ele faz de imediato vamos colocar esse tantinho o que é isso vamos fazer E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí